E aí galera, bom dia a todos, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é Michael Teixeira de João Malevagem Então é isso aí galera, tamo aqui no bairro Campos Elísio, fazendo essa filmagem aérea aí Vendo aí o que aconteceu de estrague aí da chuva né, choveu a semana toda, choveu muito forte aqui em João Malevagem Causando aí alagamentos na cidade, então tamo aqui nesse bairro aqui ó, vendo esses barrancos aí, né, arrancaram aí a terra e a chuva né Fez que cedesse aí pro asfalto, tamo mostrando pra vocês aí, a mata tá bem verde né pessoal, dá pra vocês verem no vídeo aí Mas é isso aí galera, vou deixar a música pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, deixa muito like, compartilha o vídeo E é isso aí galera, obrigado aí, adeus, obrigado a vocês, né, a gente tá chegando aí a 20 mil inscritos, né É só mais um pouquinho aí, só mais uma beiradinha aí, a gente chega, né, a gente bater nessa meta aí Com muita força, com muita atitude, né, e muito conteúdo aí, que eu posto todo dia pra vocês Então é isso aí, espero que gostem do vídeo E tem essa filmagem aérea aí, de cima aí, de João Malevagem, desse bairro Campos Elisos E também um atrativo aí na cidade, que é o parque, né, que tá aí também E tá lá do lado Marte Minas E dá pra vocês verem também o parque de diversão que tá aqui na cidade Vai ficar aqui por 30 dias, só vai embora depois do Natal É isso aí galera, tamo junto, valeu, obrigado e tamo junto DJ Zerfinho O DJ Moral We used to hide under the covers Serenade each other, we care to smell a peace Something buried inside us The major and the minor We like the Yankees You played for me You played for me Oh, you played for me We couldn't stop the world from turning It was like the world in the sky did us make peace But I'm stuck inside a feeling A song that never leaves We were like a symphony You played for me You played for me Oh, you played for me I swear, even in my sleep I hear, I remember Evolve everything we used to be You played for me You played for me You played for me I swear, even in my sleep I hear Like the memory of everything we used to be You pray for me You are not even There's never been a moment, you were forgotten You are not hopeless You have been broken, your innocence goes on I hear you whisper, I'm there with your breath I hear your voice, your voice, your voice I will send out an army Find you in the middle of the darkest night It's true, I will rescue you There is no business You cannot be covered, over and over You are not defensive I'll be your shelter, I'll be your army I hear you whisper underneath your breath I hear you whisper, I'm there with your voice I hear you whisper, I'm there with your voice I will send out an army Find you in the middle of the dark night I will rescue you I will let me start my life